Intolerância, preconceito, discriminação, violência. E essa violência pode estar camuflada de diversas formas. Para combater as práticas abusivas, Santa Catarina dá início a um movimento. É o Movimento Humaniza, RSC, que teve o lançamento oficial realizado na Assembleia Legislativa. Esse é um dos destaques de hoje e veja também, encerra sábado, período para inscrição dos questionários do ENAD. Relatório sobre gestão de recursos hídricos é apresentado na Alesc. A Assembleia Legislativa avança em projeto de lei que quer integrar cadastro de cidadãos em repartições públicas. E ainda a educação financeira fará parte da grade curricular de estudantes de Tubarão. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Santa Catarina dá início ao movimento de combate a todo tipo de discriminação e violência. É o Movimento Humaniza que teve o lançamento oficial na Assembleia Legislativa. Foi lançado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o movimento Humaniza, RSC. A iniciativa reuniu representantes de entidades, movimentos e personalidades catarinenses que atuam na defesa da cidadania e dos direitos humanos no Estado. O movimento foi criado para atuar no combate a todas as formas de violência, discriminação, preconceito e intolerância, motivada por questões étnicas, religiosas, raciais, de gênero, convicções políticas, entre outros. Mobilizar a sociedade catarinense, as pessoas de bem, para a defesa da paz, da dignidade humana e da diversidade. E contra o ataque de pessoas que defendem o nazismo, o fascismo, a violência e o ódio. Segundo os organizadores, o movimento Humaniza, RSC, busca mobilizar a sociedade catarinense na promoção e respeito à dignidade da pessoa humana, em defesa da paz e do respeito à diversidade. Nós temos que lutar, sim, por um processo em que reconheça os direitos humanos, que reconheça a qualidade de vida, reconheça as pessoas como pessoas iguais, apesar de diferentes. E por isso, esse movimento Humaniza Santa Catarina. A ideia é que nossa terra é tão importante, Santa Catarina é um estado tão maravilhoso com suas praias, com sua gente que veio de Portugal, aqui principalmente em Florianópolis e região, e outros tantos povos. Nós temos que viver e construir isso num processo que seja um processo harmônico, um processo sadio. As deputadas Luciane Carminati, do PT, e Ada De Luca, do MDB, estiveram presentes no lançamento do movimento Humaniza SC e reforçaram a importância da iniciativa. Esse movimento Humaniza Santa Catarina mexe com todos os catarinenses, não com A, com B, com C, mas com todos. É um movimento hiper, super democrático, apartidário. E nós precisamos disso, nós precisamos de saber que rumo nós vamos tomar. Nós precisamos retomar qual é o valor, qual é o sentido da política e qual é o sentido da vida humana. Então, Humaniza Santa Catarina é para dizer que esse estado, apesar de ter tantas células nazistas, não é um estado nazista. Esse estado é feito de gente que sempre se entendeu, de gente que sempre construiu a sua vida com muito respeito. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, que faz avaliação e qualifica o aprendizado e os métodos de ensino de instituições superiores, está com prazo para o preenchimento do questionário quase no fim. O período encerra no próximo sábado. No próximo sábado, dia 26 de novembro, encerra o prazo para alunos que desejam realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes preencherem o questionário do estudante. Depois disso, os alunos poderão visualizar o cartão de confirmação da inscrição no ENAD 2022 e o local de prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, até o último domingo, dia 20, 405.201 estudantes já haviam preenchido o questionário, número que representa 67,75% dos 598.116 estudantes concluintes escritos no Exame. Entre os cursos que serão avaliados pelo ENAD em 2022 estão bacharelados das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo. Cursos superiores como tecnologia das áreas de comércio exterior, design, gastronomia, gestão e marketing, também serão avaliados. O objetivo é medir a competência dos alunos formados em relação aos conteúdos previstos nas grades curriculares de seus cursos. A prova é aplicada pelo INEP desde 2004 e será realizada no domingo, dia 27 de novembro. A seguir, o governo apresenta relatórios sobre gestão de recursos hídricos. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. O governo do Estado apresentou na reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente o relatório da gestão de recursos hídricos do Estado para o ano de 2022. Um dos destaques é o aumento no número de autorgas para o uso da água em Santa Catarina. Na mesma reunião foram aprovados dois projetos de lei que seguem para o plenário. O gerente de planejamento e gestão dos recursos hídricos da Secretaria Executiva do Meio Ambiente de Santa Catarina, Vinícius Tavares Constante, participou da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi apresentar o relatório anual de gestão dos recursos hídricos no Estado. Entre os pontos de destaque, ele informou que a partir de dezembro, o número de pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água vai passar de 40 para 105, porque o trabalho começa a ser realizado também no interior do Estado. A outra novidade que chamou a atenção dos deputados é o aumento no número de portarias para a outorga do uso da água. Todo usuário de recursos hídricos, executor de obras ou serviços que alterem canalizações, travessias ou barramentos, por exemplo, precisam pedir a outorga. Em Santa Catarina, até 2020, vinham sendo registradas em torno de mil portarias ao ano. Desde o ano passado, esse número subiu para aproximadamente 4.500, melhorando o gerenciamento do uso desses recursos. Isso nos faz gerenciar de uma forma melhor todos os usos da água que a gente tem em Santa Catarina, porque assim a gente sabe quanto se gasta, qual é a demanda de recursos hídricos, quanto que a gente tem de água disponível e aí consegue distribuir melhor para todos os usos, para que não falte água para ninguém. É uma exigência da legislação nacional que avançou bastante. E quando se solicita a outorga de água, quando se solicita a legalidade, é porque o sistema de controle está funcionando. Então, as coisas estão caminhando de acordo com o que determina a legislação e a Secretaria cumpre o seu papel, pelo menos o que foi apresentado aqui, em controlar a qualidade da água e a manutenção da água no Estado de Santa Catarina. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram dois projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, cria a rota turística religiosa Caminhos do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na região de Araranguá. O outro projeto aprovado é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global do relator deputado Luiz Fernando Vampiro. A matéria modifica a redação do Código Estadual do Meio Ambiente para legalizar a inclusão de reservas particulares de patrimônio natural no sistema estadual de unidades de conservação da natureza. Os projetos agora estão prontos para apreciação em plenário. Na rodada de deputados eleitos e reeleitos, vamos ouvir hoje o deputado reeleito Volney Weber. O parlamentar segue para o segundo mandato na Alesc, com mais de 45 mil votos. Eu entendo que vou encontrar aqui colegas de trabalho nesta casa, os reeleitos que estão chegando, que vêm na linha do diálogo, do bom entendimento, e se nós trabalharmos dessa forma, eu tenho certeza que aqui nesta casa nós vamos ajudar a construir sempre uma Santa Catarina cada vez melhor. As demandas elas acontecem lá onde o cidadão mora, lá onde a vida acontece, que é no bairro, é na comunidade, é nas cidades. É dessa forma que eu trabalhei, é dessa forma que eu vou continuar trabalhando. Não tem coisa mais complicada que você ir numa repartição pública, preencher cadastros, apresentar todos os documentos e ao ir até outro serviço público, ter que refazer tudo de novo. A falta de um sistema integrado constrange, toma tempo, o que na prática torna o serviço público mais burocrático que o normal. Por isso, uma proposta que avançou na Assembleia Legislativa busca minimizar situações como essas. Deputados que acompanham a Comissão de Trabalho aprovaram nesta quarta-feira a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que trata sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Entre as definições para aplicação da lei, está o produto ou serviço em quantidade limitada, cuja segurança ou viabilidade não esteja apurada de forma específica. Na justificativa, o autor relata a ausência de regulamentação específica aos produtos em testes, que, segundo ele, resulta na imposição de barreiras ao desenvolvimento da economia estadual. Também de autoria do deputado Bruno Souza, foi aprovado o PL que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos. A proposta tem a intenção de impedir o abuso burocrático por parte dos órgãos de fiscalização. O relator das duas matérias foi o deputado Sargento Lima. Primeiro foi um presente para mim relatar esses dois projetos. Um se trata de desburocratização, ou seja, documentos que são exigidos de forma com duplicidade, muitas vezes. Então, que o próprio governo, que o próprio órgão do governo, que ele busque as fontes em outras secretarias, em outras juntas, para que ele possa aproveitar melhor ali o tempo e a disponibilidade de trabalho do empreendedor quando ele vai abrir o negócio dele. Tem que desburocratizar a criação de novos produtos que estão no mercado. Cada vez que você lança um novo produto, você tem que colocar ele à disposição para que ele passe por uma série de experimentos. Então, foi consultado desde o Inmetro até o Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina para que você possa dar viabilidade também ao empreendedor que vem aí com novidades. E Santa Catarina é um celeiro, sim, de novas ideias, de novos empreendedores. É isso aí. Depois do intervalo, educação financeira é proposta para escolas de Tubarão no Sul do Estado. Voltamos e com uma notícia que vislumbra o futuro. Aprender a organizar a vida financeira desde cedo. Esse é o objetivo de um programa inédito em Tubarão no Sul do Estado. A iniciativa conta com a participação da Assembleia Legislativa. Os estudantes do quinto ao nono ano têm a possibilidade de aprender sobre finanças. A iniciativa beneficia cerca de 700 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Tubarão no Sul do Estado. A proposta do Ministério da Educação é fortalecer a importância dos impostos para aperfeiçoar os serviços oferecidos à população, inclusive a educação desta e de futuras gerações. A primeira Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal ocorre entre 22 e 23 de novembro e é uma parceria da Prefeitura de Tubarão com a Assembleia Legislativa. Consideramos a educação financeira e fiscal extremamente importante. Ela precisa ser abordada no dia a dia nas escolas porque as famílias carecem muito de organização e de planejamento. Nós não tivemos essa oportunidade nos nossos tempos de escola. E essa agorizada hoje, com todo esse conhecimento, com o avanço da tecnologia, com tanta informação circulando, eu não tenho dúvida de que, além de aprenderem para si, para organizarem a sua vida financeira e fiscal, eles vão acabar auxiliando a própria família, o avô, a avó, os aposentados. Os profissionais de educação consideram que o conhecimento sobre planejamento financeiro tende a ser mais sólido ao longo da vida se for apresentado durante a infância e a adolescência. Sempre muito bom a gente ter esse ensinamento desde cedo. E lá em casa também a gente conversa bastante sobre educação financeira e sobre essas coisas. O evento encerra o primeiro ano do Programa de Capacitação da Rede Municipal sobre o Tema, que também está inserido como disciplina para os alunos de Tubarão. Pode ajudar para saber como a gente pode se virar com o dinheiro futuramente, melhor para manter a finança, para melhorar para a gente. Pois é, e o evento foi promovido na noite de ontem e trouxe grandes aprendizados para o sul de Santa Catarina e vai contribuir para os estudantes da cidade no sul catarinense. Conheça no Rede de Inclusão de hoje o programa Novos Caminhos, que há nove anos muda a vida de crianças e adolescentes que buscam iniciar a vida pós-passagem por casas de acolhimento. No próximo Rede de Inclusão a gente mostra o esforço da justiça catarinense para promover capacitação profissional para jovens que vivem em casas de acolhimento no Estado. O programa Novos Caminhos acaba de completar nove anos e nesse período mais de 800 jovens foram inseridos no mercado de trabalho. Tudo isso graças às instituições parceiras e aos voluntários que acreditam nessa missão de inclusão. Quarta, às sete e meia da manhã, eu espero você aqui na TVA. Quando um adolescente é acolhido, ele vem de uma situação de vulnerabilidade, a gente faz todo um trabalho de reconstrução com ele. Reconstrução da autoestima, reconstrução sobre vários aspectos, né? Porque até então ele só foi vítima de negligência, de abandono, né? Então a gente faz com que ele passe a enxergar potencialidades que ele tem, né? E que para nós o passado importa apenas para questões processuais. O programa ele enobrece o nosso currículo, ele enobrece a gente como pessoa, ele enobrece a gente como cidadão. Então, finalizando a minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, a responsabilidade social desse programa é o que faz, muitas das vezes, esses cinco mil jovens acordarem de dia e não pensarem em ir por um mau caminho, mas sim por um novo caminho. Uma exposição apresenta uma das flores do Brasil e que é um símbolo de Santa Catarina. Estamos falando da orquídea Laelia purpurata, também conhecida como rainha das orquídeas. Roxo, amarelo, branco e tons rosa. São algumas cores encontradas em diferentes espécies da Lélia purpurata, considerada a flor símbolo de Santa Catarina, desde 1983, por meio de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. No mês de novembro, em que é celebrada a Semana Estadual da Orquídea Lélia purpurata, período que corresponde ao auge da floração da espécie, a Lesc recebe a exposição Lélia purpurata, a rainha das orquídeas do Brasil. Essa é mais uma demonstração da cultura espalhada em todos os cantos aqui da nossa flora de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis. A Laelia purpurata é a flor símbolo de Florianópolis e também do Estado, por intermédio de uma lei em 1983, aqui no Estado de Santa Catarina. Então, você vê que já houve uma sensibilidade importante, há algum tempo atrás, de promover, na realidade é um ato de amor, na realidade é um ato de preservação, de fazer com que alguns aspectos da natureza fiquem no coração das pessoas. São 29 ilustrações botânicas que retratam as variedades de Lélia purpurata que existem na natureza. Os quadros medem aproximadamente 42 centímetros de largura e 55 centímetros de altura e foram selecionados com a curadoria do botânico e geógrafo Marcelo Vira, do Nascimento. Existem 27 variedades de cores e estamos em busca da preservação dela e o livro, e essa exposição busca isso. A beleza de uma flor que é o símbolo de Santa Catarina e todas as suas variedades de cores. E também a forma que foi feita essa exposição. Não são fotografias, são ilustrações botânicas coloridas de artistas amadores aqui de Florianópolis. A exposição pode ser vista no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Palácio Barriga Verde, e ficará aberta ao público até o dia 16 de dezembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.